Bem-vindos a mais um episódio de Valhalla, eu sou Garmer, Radeão dos Portões de Helheim, venham comigo. É o grande momento, é hora de deixar a Noruega, Fornberg para trás, Higg Jafilk ficará em nossas memórias, e partiremos para Inglaterra. Como a gente combinou no último episódio, com todo aquele pessoal que estava me esperando, eles estão me esperando porque eles são legais, eles não partiriam sem mim, não é pessoal? Acho que a resposta é sim. Oi Sigurd. Eivor, o vento nos favorece, temos que zarpar sem demora. Você carregou o barco rapidinho, muito bem. O sonho de novas terras é um atrativo poderoso. Como a promessa de glória, mas deixar para trás o lar tão amado é uma grande tristeza. Reconsiderando? Não, não estou. O dado foi lançado. Deixa o destino guiar nossa jornada. Tudo pronto? É hora de ir. Estou pronta. Vamos para a água, partir sem incômodos, enquanto ainda há chance. Essa chance já passou. Olhe. O destino voa mais rápido que nós. O estandarte de Harald. Sigurd, que reunião é essa? O que está planejando? Uma saída, pai. A mais honrosa possível. Pois se não posso ser rei da terra em que nasci, iniciarei uma nova saga. Na Inglaterra. Bobagem. Seu lugar é aqui, filho. Ao meu lado. Em breve haverá outras vitórias, outras glórias. A decisão foi tomada, pai. Não espere mudar isso. É fácil se perder no caminho para a glória. Não deixe que falsas vitórias escondam o que é verdadeiro. Fala de falsas vitórias para mim, velho. O urso triste que destruiu sua honra com o joelho dobrado. Quanto mais longe estiver daqui, mais alto vou cantar. Serei a âncora dele, senhor. Não. Seja o que há de melhor nele. Que Aegir abençoe sua viagem. Isso é uma maravilha de viagem. Mal posso esperar. Os mares do destino. É a hora. Um grande momento. É o meu escudo de Fenrir. Ah, que maravilha. Já posso sentir o cheirinho do barco de pessoas que vão ficar aglomeradas por semana. Então, tô indo, hein. Vou só sentar ali. A hora das lágrimas acabou. Seu chorou em si uma viga. Tentem remar direito. Compre sua força, Dag. Temos um oceano para atravessar. Está bem, Bacraut preguiçoso. Seagr. Qual é a rota? Os filhos de Hagrid montaram o assentamento perto da costa. Navegamos pra lá. Bragg. Cante para animar a Ruga. Pra despertar os deuses, inspirar um peido poderoso de Thor para nos dar velocidade. Há um oceano diante de nós, Angel. E do outro lado, um novo reino nos aguarda. Você conhece bem a Inglaterra pelas suas viagens? Passei uma estação no reino da Mércia. Terra temperada, exuberante e selvagem. Agora, os filhos de Ragnar já devem ter reivindicado seu coração. Vamos nos juntar ao exército deles? Eles vão se juntar ao nosso. Em breve, toda a Inglaterra conhecerá o clã do Corvo e a glória que levamos àquela terra fragmentada. A Inglaterra! Glória e destino! A Inglaterra! A Inglaterra! Ou Valhalla! A Inglaterra! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Sean. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Irado, né? Mas por quê? Você tá bem longe de casa, Aval. Ah, mesmo. Hora de descobrir o que ele trouxe do mercado pra mim. Tomara que tenha salgadinhos. Você comprou meu chá? Ah, chá de hortelã não é chá de verdade, Bex. É só uma infusão. Só água suja de hortelã mesmo. Não ligo pra como você chama, Sean. Você comprou? É claro que sim, amor. Aí, desculpa tirar você de lá. O gerador estava falhando. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do ânimos? Confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar pra lá. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Onda abstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então... Depende do que você quiser, é com bom mesmo. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar pra lá. Eu tô com uma pequena espiadinha no futuro. Mas tá tudo pronto. Certo? Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Tá tudo certo? Estou melhor. Mas tô com receio de acontecer de novo. Os dois fluxos de dados. Não posso prometer nada. Nem eu entendi bem o que houve. Parecia duas mentes lutando por um cérebro só. Doeu. Como um tiro de escopeta na cabeça. Certo. Tem alguma coisa nessa amostra de DNA Viking que parece densa. Ruidosa. Será que pode ser o cajado? Interferindo? O que quer dizer? As dores de cabeça, meu temperamento, começaram no dia que peguei ele. Espero que não esteja dando desculpas pelo, sabe, seu amigo. Céus, não. Não tô. Desculpa. Só pega leve. E se sentir que tá escorregando de novo, avisa. Tô tentando. Mesmo. Sem problema. Tentas coisas bonitas pra gente poder ver aqui. Mas infelizmente não teremos tempo de ver todas. Só esse cajado. Foi um inferno trazer você aqui. É bom ter valido a pena. Inferno, meu nome é do meio. Tem um porão secreto também. Eu tô vendo, ó, sapão. Pra aqueles que não sabem, esta é a cabana de Evil Dead. Então, o necronome conta lá embaixo. Enfim. Vamos voltar ao Animus. Ao passado para ver o resto da viagem para a Inglaterra. Certo, tá na hora. Da Noruega até a Inglaterra leva uma semana de dracar. Então, vou pular pra frente. Leila, tudo bem? Desculpa. Pode tocar a mensagem de novo? A gente tem a transcrição se você tá querendo alguma coisa. Eu posso ir e... Não, eu quero escutar. Certo. Não quero ser enigmática. É só que... Essa mensagem nos trouxe pra cá. Pra um túmulo nórdico na América do Norte. Aqueles ossos lá fora são nossa única pista. Nossa única chance de consertar esse planeta antes que seja tarde. Tá aqui. Eu vivi. Eu morri. E agora dormo. E dormindo, eu sonho. E nos sonhos, eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da terra outra vez. Procurem pela marca de lobo. Pelo furioso. Por mim. E salvem todos nós de outra morte. Que perturbador. Essa pulsação na mensagem. Tem certeza que são só coordenadas? Nada mais? Não encontrei nada. Certo. Tô pronta. Vamos lá. Lá está ela. Inglaterra. Nosso novo lá. Não é na Noruega. Mas logo faremos dessa terra a nossa terra. Estou feliz em ver qualquer terra. E vou ficar feliz em pisar em terra firme de novo. Não vamos atracar na pressa. O que estão vendo aqui é território saxão. O reino de Mércia não é pacificado. Vão ter olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Hanvi. Preparem os remos. Todos de pé. Você avistou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos na frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte. Entendido. Que Thor abençoe a todos vocês. Nos vemos em breve. Sigam. Sim. Estou pronto para o que essa gente mística cultivadora recebe. Esse lugar é altamente protegido. Sigurd, os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não o sabem. Mas não vão escarnecer da nossa visita. Nos quatro reinos da Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não. Não. Vamos conversar com eles. Conhecer o terreno. E talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente. É isso que chamam de cidade. Tijolo simples e uma só runa para o seu deus tímido. Aquela runa se chama crucifixo, Dag. A cruz onde o deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério. Um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles. E eles expõem ela em adoração? Bizarro. Desculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles. Como nossos sacrifícios a Odin de um olho só. Mas não cultuamos o lobo que o matou. Essa é a diferença. Seja qual for a estranheza que vemos desses ações, eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um deus. Um raio eliminaria aquela cruz do piscar de olhos. Olhem lá. O que estão fazendo? Ritual de afogamento. Batismo, Dag. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assunto. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar. Dá pra invadir esse porto facinho. Saquear sem derramar uma gota de suor. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre. Eles modelam metais preciosos e cortam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, Dag. Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalarmos. Tem uma corrente esticada no rio, bloqueando o nosso caminho. Temos que remover antes de avançar. Uma corrente? Não dá pra cortar? É grossa demais para os machados. Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar no acampamento. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, Dag. Você fica aqui. Se aparecer em crenca, quero que você defenda o barco. Boa ideia. Envia, Flesh. Fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos isso. Tá bom, Dag. Você acha que está sedento por sangue, mas você conseguisse ler a minha mente. Você saberia que eu estou... Ah, eu estou com uma sede de sangue que é tão majestosa. É hora de matar coisas. E por coisas eu digo pessoas. É melhor que não me vejam por aqui. Não, mas eles vão me ver, sim. E aí, pessoal? Boa tarde. Como vão vocês? Tudo certo? Que bom. Eu vim matar. Vamos. Lutem comigo. Um, dois e dois. Vai se danar. Fraco. Porra. Vão pelos planos. Precisa. Vai pagar por isso. Não o suficiente. Sopra. É, se alguém pergunte sobre o que o Dag falou, mano. Eu conto um pouquinho o lobo que matou. Um pouquinho muito. Vai pagar. Maravilha. Cheio de maravilhas e tesouros. Tesouros deliciosos. O que você? Já está fazendo hora extra. Eu estou fazendo hora extra. Não, eu não estou fazendo hora extra. Ainda está dentro do nosso tempo normal. Eu vou acabar fazendo hora extra. Estou vendo tudo. Essa corrente é enorme. E mal alicerçada parece. Talvez consiga atirar nela. É, isso. Boa ideia. Eu vou atirar nela. Corrente mal feita. Prontinho. Só quebrar o outro do outro lado. Caminho livre. Tchau, corrente. A corrente soltou. Eymor, volte para o barco. Ué, então não vai embora sem mim. A menos que tenha mais fortes. A água daqui não é tão fria. Quanto da Noruega. Está tranquilo. Eu estou bem. Não estou reclamando. Por mim, a gente volta, Sigurd. Dá uma boa surra nesses cães e pegar os tesouros que eles têm. Alvo, Pust. Hoje não, Greg. Vamos avançar até chegar no nosso objetivo. Não podemos arcar com outra surpresa. Fique em guarda. Não deve estar longe. Estou cagado de fome. Espero que tenham comida e cerveja à mão quando a gente chegar. Devia ter mandado alguém na frente avisar, Sigurd, para pôr espeto no fogo. Se Ralfdan, Uba e Ivar, filhos de Ragnar, não têm comida na Inglaterra, então vamos morrer de fome. Não se preocupe. Ah, já posso até ver. Um leitãozinho macio e suculento. E cerveja dourada com os tesouros que não roubamos lá atrás. Um homem de prazeres simples, hein, Dag? Por isso que é mais feliz. Da minha parte, estou ansioso para seguir os passos dos gigantes que construíram esse lugar. Que gigantes? Os grandes romanos e seu império. Gigantes de uma era esquecida. Eles tinham domínio aqui há muito tempo. E suas ruínas salpicam a paisagem. Cada tijolo e cada pedra contam uma história de conquista e glória. E agora são entulho e... Prontos para serem refeitos. Vamos reconstruir o império tijolo por tijolo. E o nosso não vai ruir. Tudo tem um fim, Dag. Ruínas não são um alerta. São um testamento. Olhem lá, logo adiante. Onde os filhos de Ragnar montaram a campanha. Finalmente! Estamos pisando em terra firme. Siga, espere aí. Tem alguma coisa errada. Bem observado. Tem pouca movimentação para um exército. Só barracas e alguns homens. Não é o exército que esperávamos? Não. Vamos chegar mais perto. Cambridge. Não são nórdicos. Estão muito esfarrapados e sujos. Vamos seguir a pé para não avistarem os bairros. Eu e o Dag vamos juntos. Vamos todos. Se são amigáveis, quero conhecê-los como eu. E se são hostis, lutamos com todos eles. Juntos. Bem feito. Ótimo plano. Estou dentro. Acampamento dos filhos de Ragnar. Vamos aportar aqui. Que lindo. Por que esse porto? É o mais maneiro, não é? Quem são esses? Os sotaques deles são esquisitos. Ingleses, sem dúvida. Dag Hayward. Comigo. Tá bom. Ei, o que é isso? Um bando de daneses imundos poluindo nossos rios? Você aí. Nos fale seu nome. Eu sou Yao Sigurd de Fonenberg. E vocês são? Homens que não aceitam invasores daneses andando no nosso acampamento. É melhor sumirem, pagãos. E assim evitam serem massacrados. Você ameaça nórdicos com uma dança de espadas e espera nos amedrontar? Estou oito dias no mar sem uma gota de sangue para molhar meu machado. Guarde suas palavras, Bacraute. E saque sua arma. Finalmente. Vamos acabar com ele. SANGUE! O que é que é, Dag? Estou me sentindo em casa. SANGUE! Vem por mim, condição! Hora de morrer! Não se apagar! Não se apagar, Dag. Eu queria acertar você também. Uma sede de sangue que não discrimina. Essa é a fúria de hell, Raimel. Não se apagar, eles têm muita gente aqui. Isso é ótimo. Não se apagar, eles têm muita gente. Você sabe nem ficar jogando terra? Não se apagar, eu não vou se apagar. 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 Se você não estiver ocupado lá Aqui, luta com o meu irmão Ah, ele morreu Eles são tão frágeis Tá bom, Sigurd, não precisa ficar exibido Sobrou um cara lá Calma aí Broca Tá resolvido Deem uma vasculhada, todos vocês Não quero mais surpresas Certo, vou conferir a casa comunitária A casa comunitária tá linda Tem plantinhas no teto todo Telhadinho verde, claramente não tá sendo Bem cuidado, mas tudo bem Eu gosto dela sim, tirar o lixo da porta Eles tem frutinhas também Maravilha, ração cheia Ah, minha deliciosa ração Vamos lá, vamos entrar aqui Espere Quem é você? Também está com aqueles bandidos? Eu sou marca de lobo Deg, aqui dentro Eles tinham prisioneiros Você aí, nos desamarre Nos deixe ir e não vamos te machucar Bem audaz pra quem está amarrada Gostei do seu bril Somos gente de bem, eu prometo Você não precisa nos matar Calma, amigo Não temos intenção nem motivo Para machucar vocês Como se chamam? Yanli Sou comerciante Não uma bandida como aqueles outros E esse é Rowan Rowan, isso mesmo Sou um peão de estábulo Nada mais, eu cuido de cavalos Não, cuidava Até esses bandidos venderem todos Seríamos os próximos Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado Mas eu arrancaria os olhos deles antes E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar A pedido do Yau Haufdan Mas já tinham partido quando chegamos Desamarre eles Você conhece os filhos de Ragnar? Aham Vendi muitas éguas e cavalos àqueles irmãos Bons homens, pagavam o que era justo Pelo estado do acampamento eles se foram já tem um tempo Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque, recomeçar Tenho amigos e aliados por todo canto para me ajudar Mas não vai ser fácil Qualquer vilarejo precisa de um estábulo Para manter os cavalos sadios Vou achar meu chão de novo, em algum lugar O que você está pensando? Que as habilidades deles seriam úteis para nós Poder comprar e vender E ter alguém para cuidar das montarias Seria vantajoso Pensei o mesmo Um amigo dos filhos de Ragnar É meu amigo também Certo, Deg? Faço o que achar melhor, Sigurd Janli Rowan Eu sou Sigurd E Aldi Fornber Filho de Stibior Esses são Eivor E Deg Vocês podem ir se quiserem Mas são bem-vindos para ficar se estiverem dispostos a contribuir Seria um prazer Ao menos até nos reerguermos Então que assim seja Bem-vindos ao clã do corpo De desconhecidos a amigos e a família Os outros chegaram Venha Eu acho que esse vai ser um bom lugar Caros amigos e familiares Boas-vindas ao seu novo lar E aí O que é isso? Os quatro reinos Mércia, Anglia Oriental, Nortumbria e o Essex Pelos poucos planos e mapas que descobri aqui, acredito que os filhos de Ragnar avançaram na região da Mércia, aqui Meus batedores logo vão dizer se estou certa E nós estamos onde? Aqui, neste bosque sem nome Sem nome? Isso não pode ficar assim Que nome daremos a este lugar? Acho que eu tenho uma ideia Ravensthorpe, o vilarejo dos corpos Gostei A poetisa em você canta mais uma vez? Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra Um nome é só o começo, para termos glória devemos construir, expandir Concordo, melhor começarmos com uma forja, pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais Isso os vizinhos vão nos dar, quer eles queiram, quer não Mal chegamos e já temos que ir atacar? Não vamos dominar essa terra só pedindo Eu vou falar com Gunnar agora Bom trabalho E o que mais você encontrou? Anotações diversas E aqui estamos Que maravilha de Inglaterra Depois das incursões, matar um monte de gente Alegrias da vida Sei que eu tenho que falar com Gunnar para poder conseguir as coisas felizes do Gunnar Eu devia achar o cara dos cavalos Eu tenho certeza de que o Gurudento não veio de Dracar com a gente E ela não é o cara dos cavalos Ela é comerciante Mas sabe onde ele foi parar Eu imaginei que eu provavelmente não teria tempo de fazer tudo de uma vez na primeira Logo que eu chegasse Mas eu acho que ele está ali Vamos ver o que ele vai me dizer Pelo menos um oi Pelo menos um oi Está ocupado Está bom, Rowan Você fica aí brincando com a sua madeira E com um cavalo que é exatamente igual ao Gurudento E eu volto aqui no próximo episódio Para poder arrumar um cavalo irado Na verdade não vai ser um cavalo Vai ser um cachorro de Helheim Gigante Para eu poder montar Épico E a todos, muito obrigado por terem assistido Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje Vejo vocês na próxima Um abraço de louvor de louvor de louvor para vocês E até lá Fênin já tchau para eles também Eu sou o Garmer O maior dos caninos Fênin já tchau Vamos lá E até lá Estamos E aí Obrigado.